Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que agora nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós queremos de uma forma muito prática, muito simples, chamar a nossa atenção para uma prática da igreja muito útil, muito antiga, muito atual. Um grande remédio para a nossa vida que aproxima a nossa vida desse instrumento que é a Palavra de Deus. Nós vamos assim de forma muito simples, mas também muito prática, incentivar todos nós que estamos acompanhando nesse momento, este vídeo, a prática da Léxio Divina. Uma ação que nos coloca de forma orante, diante da Palavra de Deus. Deus fala conosco, essa palavra que é cortante, penetrante, como a espada de dois gumes, que vai até o profundo da nossa alma e lá produz discernimento. Todo cristão é chamado a uma intimidade profunda com essa palavra. Aqui está a voz de Deus, aqui está Deus falando conosco. Aqui está Deus colocando algo no nosso coração, iluminando a nossa mente, iluminando a nossa vida. Nós precisamos todos os dias reservar um instante para estarmos com Deus. Nós precisamos alimentar nossa alma. Nós precisamos rezar. E não existe uma oração melhor do que aquela que a gente realiza, junto com a igreja, tendo nas nossas mãos e no nosso coração a Palavra de Deus. Então, a Léxio Divina, a leitura orante da Sagrada Escritura, é uma prática muito antiga na vida da igreja, mantida hoje de forma especial pelas ordens monásticas. Por exemplo, todos os monges, todas as monjas, as carmelitas, todos os dias eles dedicam meia hora de todas as atividades, entre missa, ofício divino e o trabalho, a um tempo específico para com a Palavra de Deus, que é chamado no dia a dia de Léxio Divina. Então, a Léxio Divina, ela pode ser dividida em quatro momentos. Léxio, Horácio, Meditácio, Contemplácio. Leitura, Oração, Meditação e Contemplação. Então, a gente escolhe um dos textos que estão aqui dentro da Sagrada Escritura. Diante desse texto, a gente lê a Sagrada Escritura, a gente reza, a gente medita e a gente contempla. E a Léxio Divina é uma ação que a gente realiza junto com a Trindade. A gente começa invocando o Espírito Santo, a gente, durante a oração, a gente se dirige em primeira pessoa a Jesus e a gente conclui agradecendo ao Pai, rezando a oração do Pai Nosso. Então, esses dois pilares, Léxio, Horácio, Meditácio e Contemplácio, e a invocação da Santíssima Trindade, o rezar a Palavra com a Trindade, são os dois grandes pilares que ajudam a gente a viver todos os dias a Léxio Divina, trazendo para dentro da nossa vida a Sagrada Escritura. Então, por exemplo, se nós escolhêssemos aqui o Salmo 147, para fazer a nossa Léxio Divina. Então, escolhido o texto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é lê-lo. Ler uma, duas, três vezes, querendo, tendo uma folha, lápis na mão, anotando as palavras, os verbos, os termos que mais chamam a nossa atenção. Uma leitura bem atenta. Num segundo passo, transformar essas palavras do Salmo 147, numa oração pessoal, onde nós nos dirigimos a Jesus. Louvamos a Jesus, agradecemos, pedimos, segundo aquilo que o texto nos inspira. E para concluir, um momento de silêncio, e que nós pudéssemos realmente pensar, refletir, meditar, se essas palavras que estão aqui no Salmo, no caso 147, que foi o Salmo que eu escolhi por acaso, se eles estão presentes na minha vida, como posso colocá-los dentro da minha vida. E um quarto momento, de deixar que essa palavra, a ação de Deus, do seu Espírito, do seu amor, me leve a contemplar na criação, nas pessoas e na minha vida, tudo aquilo que Deus faz e aquilo que Deus diz. Começamos sempre a Léxio Divina, depois de termos escolhido o texto, antes da leitura, da oração, da meditação e da contemplação, a gente sempre começa a Léxio Divina invocando o Espírito Santo. Você pede o Espírito Santo. Talvez a oração que a gente mais conheça seja Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, mas você pode fazer isso espontaneamente, pedindo a presença do Espírito Santo, que Ele te ilumine, fazendo uma oração espontânea, para que Ele, o Espírito Santo, te conduza a entender, compreender e rezar a palavra de Deus. Pedindo o Espírito Santo, você faz a leitura do texto que você escolheu, e aí você vai rezar, você se dirige a Jesus. Então, como por exemplo aqui, o primeiro versículo do Salmo 147, diz para nós, Louvai, ó Jerusalém, o Senhor, Louvai o teu Deus, ó Sião, porque Ele reforçou os ferrolhos de tuas portas e abençoou teus filhos em teu seio. Então, diante desse versículo e dos outros, tendo pedido o Espírito Santo, me coloco diante da pessoa de Jesus, e em primeira pessoa, eu louvo, eu agradeço, eu bendigo, eu suplico, agradeço, louvo, bendigo, agradeço a Ele, porque Ele é nosso Deus, porque Ele que reforça a nossa vida, peço para Ele abençoar os filhos, a família, tudo aquilo que a palavra me inspira, eu transformo em oração e me dirijo em primeira pessoa, a pessoa de Jesus. Um terceiro momento seria o momento do silêncio, onde eu vou meditar, vou deixar que essa palavra aqui diga alguma coisa para mim, me exorte, me ilumine, me inspire, é o momento de pensar, de refletir, talvez esse seja um momento muito difícil na Léxia Divina, porque nós não vivemos um tempo muito propício ao silêncio, nem a meditação, nem a contemplação, nós queremos constantemente estar ouvindo, falando, fazendo as coisas, a meditação me chama a parar, a meditação é o momento do silêncio, é o momento onde eu confronto a minha vida com a vida que Deus quer que eu viva, a contemplação, a meditação e a contemplação são os momentos onde eu deixo minhas ações e permito que Deus com a sua ação realize alguma coisa na minha vida. É o momento onde eu me coloco diante de Deus e permito que Ele faça aquilo que Ele deseja no meu coração, a partir dessa palavra, que por exemplo eu acabei de escolher, que é o Salmo 147. E para completar o ciclo da Léxia Divina, depois desse tempo, aí talvez você possa me perguntar, mas quanto tempo? A tradição da igreja pede que a Léxia Divina não passe, cada momento de Léxia Divina não passe de 30 minutos, 30 a 40 minutos, para não ser um momento exaustivo, nem cansativo, e que nos leve à distração. Se você estiver realmente inspirado, e você continuar concentrado naquilo que você está fazendo por mais de 40 minutos, glória a Deus. mas se você quiser dividir esse tempo durante o seu dia, que seja 30 minutos de manhã, 30 minutos da tarde, para que você não se distraia, e para que isso não te canse, porque não é esse o objetivo da Léxia Divina, não é? Pelo contrário, é um momento de repouso, de atenção concentrada no coração de Deus e na sua palavra, através da qual Ele está falando com a gente. e você encerra a Léxia Divina, você invocou o Espírito Santo, você leu o texto, você se dirigiu a Jesus, você rezou, você fez silêncio, meditou, contemplou as maravilhas de Deus, você encerra a Léxia Divina agradecendo a Deus, que fala, que age, que realiza, que perdoa, que ama, rezando a oração do Pai Nosso. E com isso você fez um percurso diário, isso deveria ser diário na nossa vida, é um exercício diário, que nos ajuda realmente a entender e compreender melhor a palavra de Deus, um contato que a gente vai ter com a Santíssima Trindade todos os dias, e uma forma, um método, que ajuda a gente de forma muito pedagógica, ir crescendo no nosso encontro com Deus, e com as pessoas também depois, porque de forma muito concreta, essa palavra vai se tornar vida através da nossa vida, e quando a gente se encontrar com as pessoas, dentro de casa, no trabalho, na igreja, na comunidade, vamos nos sentir mais preparados para viver em comunhão com as outras pessoas, porque vivemos na Léxia Divina, comunhão com Deus, que derramou sobre nós o Espírito, que nos acolheu na presença de Jesus, e que nos abençoou. Então eu vou invocar sobre nós, a bênção de Deus, que realmente Deus fecunde o nosso coração, e que esta palavra, que é a nossa arma, é a espada que Deus colocou na nossa vida, que essa arma nos ajude, no combate de todos os dias, a continuarmos sendo testemunhas de um serviço alegre e feliz, na igreja e pela igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.